Também era viciado em drogas um ex-presidiário assassinado em Baie, no bairro da Imaculada. Dessa vez quem encontra mais detalhes é David Martins. O crime aconteceu durante a madrugada. Foi no bairro Imaculada, próximo à Rua dos Canos, Alex do Nascimento. De 42 anos, ele foi morto com vários tiros e o corpo foi encontrado no meio da rua. A vítima tem passagem na polícia por crime de tráfico de drogas. Foi autuado em flagrantes, estava em liberdade. Possivelmente, pelas evidências, ele devia vir caminhando de algum local na madrugada. No momento em que foi atingido por cinco tiros, a pereça constatou calibre 38. Testemunha presencial, nem de ouvir dizer, só familiares que chegaram lá falando sobre a vida dele, que ele tinha dependência com drogas e bebia bastante. Alex foi preso em 2022 por tráfico de drogas e atualmente estava no regime semi-aberto. Com relação a testemunhas, não há ninguém que tenha visto ou que passou alguma informação para a polícia. Mas é importante dizer que as pessoas podem, sim, ajudar a colaborar com essa investigação através do disco de denúncia. 1-9-7. E também não precisa nem dizer o nome. Pois é, minha gente. A situação em que vive o tráfico de drogas nessas cidades que acompanham a região metropolitana de uma pessoa não é fácil, viu? E aí E aí